Não consigo decidir, fico tímido assim, só consigo dizer baby, baby, baby Só imagino, não te digo, não demonstro o que eu sinto, porque ainda eu não te conheço Quando eu sou no espelho, vejo alguém perfeito, alguém tão perfeito pra você, você Mas dessa vez com certeza, eu serei o primeiro, mas a minha língua trava, a minha fala não sai Nananana, então eu começo a cantar olá, não sei mais quem sou eu, me diga quem sou eu, me diz quem sou eu Só sei que eu te amo demais, não sou criança e eu já sei como amar, eu já sou livre, posso escolher o que eu quiser Na vida, tento me afastar, você me adora, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi, e você é tão bom, não me vem, não me vem Eu sou Titi, meu nome é Titi, me diga que quer ser o meu, baby Não consigo decidir, fico tímido assim, só consigo dizer baby, baby, baby Só imagino, não te digo, não demonstro o que eu sinto, porque ainda eu não te conheço Põe meu som no espelho, vejo alguém perfeito, alguém tão perfeito pra você, você Mas dessa vez com certeza, eu serei o primeiro, mas a minha língua trava, a minha fala não sai Nananana, então eu começo a cantar olá, não sei mais quem sou eu, me diga quem sou eu, me diz quem sou eu Só sei que eu te amo de vez Não sou criança e eu já sei como ama, eu já sou livre, posso escolher o que eu quiser Na vida, tento me afastar, você me adora, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi, e você é tão mal, não me vê, não me vê Eu sou Titi, meu nome é Titi, me diga que quer ser o meu, baby Mas por que você não me entende, desaparece da minha vista sim amor Mas dessa vez com certeza, eu serei o primeiro, mas a minha língua trava, a minha fala não sai Eu sou criança e eu já sei como ama, eu já sou livre, posso escolher o que eu quiser Na vida, tento me afastar, você me adora, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer Eu sou Titi, meu nome é Titi, e você é tão mal, não me vê, não me vê Eu sou Titi, meu nome é Titi, me diga que quer ser o meu, baby